Eu vou contar pra vocês uma fofoca, mas se você gosta do meu canal, não se esquece de se inscrever no canal, dá like pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais e bora lá. Bom, fiz uma introdução rápida porque eu quero falar o que aconteceu comigo aqui agora há pouco. Hoje eu tava, eu tô sozinho aqui em casa, né? O Sandinho viajou pro Brasil, duas semanas já que ele tá lá. E aí eu tô comendo bastante fora, né? Porque dá preguiça de cozinhar e tal, e eu gosto muito de comer fora. Eu sou uma pessoa muito fiel ao que eu gosto. Se eu gosto, por exemplo, tizugudon, gente, eu juro pra vocês, eu como todo dia tizugudon. Eu não tenho problema nenhum em comer a mesma coisa todos os dias. Inclusive, quanto mais eu como tizugudon, mais eu gosto de comer tizugudon. Eu fui comer, né? Só que no caminho do Yoshinoya, eu passei num lugar chamado Hidakaya, né? Que é tipo um restaurante que tem lama e tem gyozá, tem uns negocinhos bem gostosos. Eu já comi bastante lá. E teve um dia que eu fui lá, eu acho que foi no aniversário de algum dos meninos da escola, aí a gente decidiu comer lá no Hidakaya. E o Sandin, ele comeu um Omuraisu. Omuraisu, pra quem não sabe, é tipo um omelete que tem arroz dentro, assim, sabe? E um ketchup em volta. E é bem gostosinho. E aí naquele dia eu lembro que, tipo, eu não tinha comido Omuraisu ainda, e aí eu provei do Sandin e eu gostei bastante. Dei uma provadinha só, falei, ah, gostoso, né? E aí, eu tava indo comer no Yoshinoya, e eu passei na frente do Hidakaya, e eu lembrei. Eu lembrei que lá tinha Omuraisu, que a gente comeu aquele dia que eu tinha achado gostoso. Falei, hum, como eu como todo dia no Yoshinoya, vou variar um pouquinho, né? Entrei lá e fui comer, né? Sentei lá do lado de um japa, um senhor, o cara tava muito na bad, ele tomando uma cerveja, tava todo focado, e eu tava do ladinho dele ali, né? A gente parecia dois divorciados tristes lá no lugar. E beleza, pedi o Omuraisu, pedi gyozá, pedi uma sopinha lá, pedi kimchi, tudo que eu tinha direito. Quando chegou o Omuraisu, eu percebi que em cima do Omuraisu tinha uns cabelinhos vermelhos, cani, né? Uns cabelinhos assim, porque era um cani cortado fininho, e ele ficou molinho assim, sabe? E, assim, eu não tinha alergia a nada no Brasil, só que eu lembro que eu nunca fui comer camarão, esse tipo de coisa. E quando eu cheguei no Japão, eu comecei a ter reações alérgicas, tipo, a primeira foi quando eu comi no Izakaya, lá no Torikizoku. Eu pedi o que eu sempre pedia, porque eu trabalhava no Torikizoku e comia as comidas de lá. E nunca tive problema com isso. Só que, eu comi um dia no Torikizoku, e eu acho que tava tendo camarão, e como eu trabalhei lá, eu sei que a gente frita no mesmo óleo tudo. Então, quando tem camarão, a gente frita o camarão no mesmo óleo que a gente frita os frangos, todas as outras coisas, sabe? E aí eu tive uma reação alérgica, minha cara ficou vermelha, primeiro eu sinto minha mão formigando. A primeira reação de quando eu vou ter alergia, é uma coisa que eu já percebi, é que minha mão começa a coçar, né? E aí minha mão começou a coçar naquele dia, nunca tinha tido isso, então foi estranho pra mim. E aí, do nada, o Sandin falou assim, nossa, sua cara tá muito vermelha. Aí eu falei, o que? O que é isso, sabe? Tipo, ferrou. Tô tendo uma relação alérgica, acho que minha cara ficou pipocada, vermelhinha, assim, mas não foi uma coisa grave, sabe? Eu fiquei quente, assim, sentia calor, assim, principalmente na cabeça, sabe? Mas, de boa, passou, deu uma horinha e meia, assim, passou, tal, e aí eu fiquei assim, hum, tenho alergia a alguma coisa do Torikizoku. E eu queria descobrir o que que era, porque eu gosto de comer as comidas de lá. E aí eu voltei no Torikizoku, comecei cada vez a ir no Torikizoku e comer, tipo, algumas coisinhas, assim, separado, até achar o que eu tinha alergia. E eu comi tudo o que eu tinha comido naquele dia, porque eu fiz uma lista no dia que eu tive alergia, eu fiz uma lista de tudo o que eu comi, pra ir provando de novo e descobrir o que que era. E eu não tive, depois. Eu provei todas as comidas do Torikizoku de novo e não tive nenhuma reação alérgica. Eu fiquei, hum, e aí beleza. E aí uma outra segunda vez, que a gente voltou no Torikizoku, eu tive de novo uma reação alérgica, né? E aí eu fiquei assim, meu, o que que será que que é, mano? A gente tinha provado tudo, não era nada. E eu fiquei muito pensativo ali, será que é a pimenta? E eu não sabia o que que era. E beleza, não foi uma reação tão forte, mas minha mão começou a coçar também. Minha cara cor vermelha. Então na hora meio que eu já sabia, né? Tô tendo reação alérgica de novo e ainda não sei o que que é, mas eu vou descobrir. Beleza. Só que, recentemente, teve um dia que teve um passeio agora nesse verão, lá no Itacatafudô. Eu lembro que eu saí de casa, acordei assim, eu tomo café, tipo, eu como não como menino. Café da manhã, né? Eu como, tipo, normalmente o nigiri, um cafezinho, alguma coisa assim. E aí, nesse dia eu falei, nossa, tá tendo harumaki, né? Eu vou pegar um harumaki, que eu adoro harumaki. E eu comi esse harumaki, esse mesmo harumaki lá do Seven, eu comia. E aí eu comi esse harumaki, e aí do nada me deu reação alérgica no trabalho. Eu lembro que eu fui pra esse passeio lá em Itacatafudô, aí ele me deu um remédio, né? De alergia. E minha cara ficou muito vermelha, muito pipocada, saindo sol nesse dia e tal. Não pode, né? Mas... E de novo. E eu falei, putz, tive reação alérgica ao harumaki do Seven, que eu sempre comia, sabe? Então eu desenvolvi alguma reação alérgica a alguma coisa. E eu não sabia o que que era ainda. Eu fui no Hidakaya e tal, e percebi que tinha cani em cima, aqueles cabelinhos, né? Eu já tava desconfiado que era sobre crustáceo, porque no harumaki lá do Seven tem, tipo, acho que cani também. Não sei se é cani ou se é camarão, acho que tem os dois. E na hora que eu comecei a comer lá no Hidakaya, eu vi que era. Falei, hum, será que isso aqui vai me dar reação alérgica? Eu falei, acho que não. Mas mesmo assim, eu tirei, separei, assim, no prato, porque ele ficava em cima do ovo, assim, do hamburais. Eu tirei todo ele, coloquei no prato, comi e beleza. Comei e tal, paguei. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei, foi rapidinho, assim. Eu cheguei em casa, entrei, já era umas 10 da noite, mais ou menos, e minha mão começou a coçar. Eu já falei, vou ter reação alérgica por causa do carinha, agora eu sei. Só que dessa vez, a reação alérgica, ela foi muito, muito, muito braba, assim. Tipo, meu, eu nunca tinha tido uma reação alérgica tão forte, assim. Minha cara ficou inchadaça, assim, tipo, mano, parecia que eu tinha envelhecido uns 80 anos. Eu tava com a cara toda inchada, toda, tipo, grande, assim. Em minha orelha, ela tava fazendo assim, ó. Sabe, tipo, ela tava mexendo sozinha, tipo. E eu, meu corpo ficou todo arrepiado, assim. Tipo, os pelos, ficou tudo arrepiado, e eu tava tudo vermelho, tudo pipocado, né. Aí eu falei, pronto, eu vou de Vasco agora, sozinho, né. Quando eu fico aqui em casa, eu não fico com roupa, né, porque, tipo, tô sozinho aqui em casa e tal. Mas a minha primeira reação foi, tipo assim, não, vou colocar uma roupa pra, sei lá, Deus me livre eu morrer pelado aqui. Já pensou achar eu caído morto aqui, pelado? Tinha uma roupa e tal. Comecei já a pesquisar na internet se um banho quente, um ofurô, um banho frio, o que que eu tinha que fazer, né. Aí era banho frio. Eu me molhei assim porque falou que eu não podia passar muito tempo no banho, né. Eu pensei até em fazer um ofurô de água gelada, mas era só pra aliviar a coceira, sabe. E eu comecei a coçar muito, tipo, e minha garganta começou, tipo, ela não tava fechada, eu não tava tendo problema de respiração. Até que eu pensei assim, ah, vou tentar vomitar, né, vou tentar colocar o dedo na goela e tirar tudo pra fora. Mano, quando eu coloquei o dedo na goela, me deu uma sensação muito ruim. Eu senti que ia sair, só que travou, prendeu, assim. E aí não saía, e aí não voltava, e aí começou a queimar aqui tudo dentro, sabe. Aí eu levantei, né, porque eu tava assim, aí eu levantei no banheiro, aí desceu, desceu rasgando, assim, queimando, foi horrível. E aí minha cabeça começou a formigar, eu falei, ai meu Deus, o que que é agora? Deixa o Deus, sabe. Eu pensei, não, calma, não tô tendo problema de respiração. Eu tava até pensando, será que chumou um blanche? Mas eu falei, putz, tá grave, tá forte, mas eu não acho que eu vou morrer. Minha mãe que marcava as consultas, que cuidava de tudo, assim, que falava, ai não, vai no médico, não sei o que, tudo mais e tal. E aí a gente chega aqui no Japão, que a gente fica sozinho, a gente fica, não vai em consulta, não vai em médico, é só em casa, torcendo pra não morrer. Beleza, eu falei, não, não vou de Vasco hoje, não. E aí, mas eu tava preocupado, tipo, mandou mensagem pro Sandin, tá, ele ficou preocupado, ele tava lá no Beto Carreiro, coitado. Aí ele falou, não, vai me mandando mensagem, vai falando comigo, fala, mandou mensagem pra mim a cada meia hora. Só que eu falei, putz, se eu mandar mensagem a cada meia hora, se eu, sei lá, dormir ou esquecer, ele vai achar que eu morri aqui. Aí eu liguei pro meu amigo, né, o Danilo, que mora aqui, falei, Danilo, você tá fazendo alguma coisa, né? Ele falou, ah, não, tô montando a cama aqui e tal. Eu falei, mano, você não quer vir jogar videogame aqui em casa, tipo, sei lá, porque eu acho que eu vou morrer e eu não quero morrer sozinho. Aí ele, com o que? Como assim? Eu falei, não, eu tive uma reação, eu acho que é só pra você ficar aqui, tipo, vai que acontece alguma coisa, você tá aqui pra chamar a ambulância e tal. Aí ele veio, ficou aqui, né, ficou jogando Nintendo Switch e eu dormi. Aí eu fiquei dormindo, tipo, quase até agora. Aí ele já ia embora, né, ele ficou, né, eu falei, ah, ele me mostrou que ele tinha o Rockman X4 no Switch, né. Aí eu falei, ah, não, deixa eu jogar, não sei o que, nessa de deixar eu jogar, eu zerei o Rockman X4. Só que isso aí, tipo, é foda, porque eu sou uma pessoa que tem saúde de ferro, gente, eu não fico doente por nada, eu não fico doente. Tipo, eu fico até revoltado às vezes porque eu quero gravar vídeo mostrando pra vocês como que é quando eu fico doente aqui no Japão, como que é passar no hospital, o que que dá pra fazer e tal, né. E eu nunca fico doente. E aí me deu isso, sabe, tipo, essa crise alérgica aí foi muito, muito, muito tenso. Porque, pelo que eu entendi, parece que ela vai escalando, parece que a primeira, a minha primeira não foi tão forte. A minha segunda foi um pouquinho pior, a terceira pior. E essa aqui foi muito ruim, então eu tenho medo de como pode ser uma próxima, sabe. Só que agora eu tenho certeza que é a crustácea. Porque eu como salmão, como peixe cru, né, porque eu não gosto de peixe frito. E nunca deu nada, sabe, nunca aconteceu nada. E aí o cani, né, foi a prova de que é o camarão e o caranguejo, sabe. Que eu não posso comer. Que eu nunca gostei, então pra mim não faz diferença. Isso fica de lição de vida pra gente, porque às vezes a gente pensa, Eu vou lá pro Japão, tal, né, vai dar tudo certo, isso aqui e tal. E eu, que tenho saúde de ferro, mano, não fico doente por nada, sou muito forte. E quando eu fico doente, assim, é tipo um dia, dois dias e eu já tô bom. Quase fui de americanas, né, nessa brincadeira, sabe. Tipo, eu não esperava por isso. Imagina, tipo, você, não sei, né, porque eu acho que vocês que estão vindo aqui pro Japão são pessoas saudáveis e tal, né. Mas imagina você ali que tem uma saúde mais fragilizada e tal. Antes de vir pro Japão, eu acho muito importante você fazer uma pilha de exames, sabe. De passar no médico, né, ver o que você tem, conhecer sua situação. Tipo, é claro que isso também pode acontecer no Brasil, né. Você pode morar aí no Brasil sozinho e ter um negócio lá em casa e, né, e cair duro lá, né. Não é uma coisa do Japão. Mas como você vai ficar sozinho, sem sua família aqui, eu acho interessante você cuidar da sua saúde, sabe. Vai no médico, vê se você tem alguma coisa, faz todos os exames, vê se a saúde tá tudo certinha. Então fica de alerta aí pra vocês, fiquem espertos. Se vocês vão vir pro Japão, cuidem da sua saúde. Não deixem as mamães e os papais de vocês preocupados porque é tenso. E eu sou uma pessoa muito, muito ruim pra responder mensagem e tal, então é meio foda, sabe. Mas essa foi a minha experiência de quase vasco. Quase eu lavei aqui, mas tô vivo também, tá. Passou já, tô com o rosto um pouco vermelho ainda. Mas eu acho que não muito, acho que já deve ter passado. E se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Dá like pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E amo vocês. Tchau, né. E bye.